Fala, galera! Eu sou o professor Robson Lears e hoje eu trago aqui para vocês três questões de regra de três que caíram nas provas do Enseja. Porém, essa aula não é só para quem está estudando para o Enseja, não. Regra de três é um assunto que cai em todos os concursos públicos e a maior dificuldade de vocês é transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem algébrica, ou seja, montar a equação. Então, eu queria que vocês apertassem o pause ou tirasse um print da tela e tentassem resolver as questões antes de olhar a resolução, valeu? Essa aqui é a primeira questão. Eu vou mostrar para vocês três formas de resolver essa questão aqui. Essa é a segunda questão, dá um print aí, tente resolver. E essa aqui é a terceira questão de regra de três, uma questão muito boa também. Essa questão aqui eu vou mostrar duas formas de resolvê-la, beleza? Vamos logo aqui para a primeira questão que diz assim, uma loja de materiais de construção vendeu 450 sacos de cimento em três dias. O proprietário quer manter esse ritmo diário de vendas para alcançar a meta estabelecida para 15 dias. Se a meta for atingida, qual será a quantidade de sacos de cimento vendida em 15 dias? Bom, essa questão aqui envolve duas grandezas, que são os dias e os sacos de cimento vendidos. Agora, vamos pegar os dados da questão e montar na tabela. Olha só, como a loja vendeu 450 sacos de cimento em três dias, vamos colocar aqui, em três dias, a loja vendeu 450 sacos de cimento. Quantos sacos de cimento será vendido em 15 dias? Então, vamos colocar aqui, em 15 dias, serão vendidos quantos sacos de cimento? Vou colocar um X. Agora, o próximo passo é descobrir se a regra de três é direta ou inversa. Veja bem, se em três dias foram vendidos 450 sacos de cimento, em 15 dias serão vendidos quantos? Bom, fica claro para a gente que em mais dias serão vendidos mais sacos de cimento. Quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza também aumenta, ou quando uma diminui e a outra também diminui, é uma regra de três direta. E quando temos uma regra de três direta, multiplicamos cruzado. Então, vamos multiplicar cruzado aqui. 3 vezes X é igual a 3X. Isso vai ser igual a 15 vezes 450. Fazendo essa multiplicação, vai dar 6.750. O 3 está multiplicando X, vamos passar para baixo, dividindo. Então, X vai ser igual a 6.750 dividido por 3. Resolvendo essa divisão, X vai ser igual a 2.250. Então, a resposta é a seguinte. A quantidade de sacos de cimento que será vendida em 15 dias serão 2.250 sacos. Resposta correta, letra C. Agora, vejam uma outra forma de resolver essa questão. Olha só. Se em três dias foram vendidos 450 sacos de cimento, e a gente quer descobrir quantos sacos serão vendidos em 15 dias, olha o artifício que nós podemos fazer. Três dias, 450 sacos de cimento. Dividindo isso aqui por 2, seria, em um dia e meio, seriam vendidos 225 sacos de cimento. Agora, veja que se nós multiplicarmos isso aqui por 10, 1,5 vezes 10 é igual a 15 sacos, 225 vezes 10 é igual a 2.250. Ou seja, em três dias foram vendidos 450 sacos, em 15 dias serão vendidos 2.250 sacos. Resposta correta é a letra C. Essa forma de resolver aqui é por raciocínio lógico. Se em três dias foram vendidos 450, a metade que é 1,5 será a metade de 450. Como queremos 15 dias, multiplicamos todo mundo por 10, 1,5 vezes 10 é 15, 225 vezes 10 é 2.250, matamos a questão. Isso é prática, galera. Tem que resolver muitos exercícios para você praticar, beleza? E agora eu vou mostrar uma terceira forma de resolver. Veja bem, montamos aqui a tabela da regra de 3, em três dias foram vendidos 450, em 15 dias foram vendidos quantos? Presta atenção, analisa comigo aqui. De 3 para 15, o que aconteceu aqui? Bom, foi multiplicado por 5, né? 3 vezes 5 é igual a 15. Então, se a gente pegar 450, multiplicar por 5 também, a gente vai obter nossa resposta. Você pode fazer normal, 5 vezes 450, que você vai achar esse valor aqui, 2.250. Porém, eu vou mostrar um macete para vocês da multiplicação por 5. Veja como é fácil. Qualquer número multiplicado por 5, olha o que você vai fazer. Você vai pegar metade do número, ou seja, vai dividir ele por 2. Então, a metade de 90 é 45 e acrescenta um zero. Pronto, matou a questão. 5 vezes 90 é 450, beleza? Pegou a metade do número, acrescentou um zero, achou a resposta. Professor, e quando der número com vírgula, como eu faço? Gente, presta atenção. 53 vezes 5. A metade de 53 é 26,5. O que você vai fazer? Vai pegar a vírgula, vai dar uma casa para a direita. Então, 5 vezes 53 é igual a 265. Veja o último exemplo. Por exemplo, 117 vezes 5. A metade de 117 é 58,5. Você pega a vírgula, anda uma casa para a direita, então, 5 vezes 117 é igual a 585. É o que a gente pode fazer aqui também. Vamos pegar o 450 vezes 5. A metade de 450, a metade de 400 é 200, e a metade de 50 é 25. Então, a metade de 450 é 225. Como deu um número inteiro, basta acrescentar um zero. Ou seja, 5 vezes 450 é 2.250. Vejam que a resposta C é a mesma resposta que nós encontramos. Bom, vamos para a próxima questão. Se você gostar desse vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal. Ah, galera, eu quero lembrar vocês que esse aqui é o meu site. O site do Matematicamente. www.matematicamente.com.br Lembrando que o Matematicamente é com TH. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Valeu? Bom, vamos para essa segunda questão que diz assim. Uma confecção precisa de 12 costureiras trabalhando durante três meses para entregar a demanda de camisas solicitadas por um lojista. Antes mesmo de as costureiras iniciarem o trabalho, por uma questão de urgência, o lojista exigiu que a entrega do pedido fosse feita em dois meses. Para atendê-lo nesse prazo, a confecção terá de adequar a quantidade de costureiras. Considere que todas as costureiras que realizarão esse trabalho produzem a mesma quantidade de camisas por unidade de tempo. Quantas costureiras serão necessárias para desempenhar o trabalho no novo prazo solicitado pelo lojista? Outra questão típica de regra de três simples, o primeiro passo é a gente identificar as grandezas. Temos aqui também duas grandezas, que é a quantidade de costureiras e o tempo que está em meses. Agora, organizando os dados nessa tabela, vai ficar assim. A confecção precisa de 12 costureiras, vamos colocar aqui, trabalhando durante três meses, vamos colocar aqui três meses, para atender a demanda de camisas solicitadas. Beleza. Agora, por uma questão de urgência, o lojista exigiu que a entrega do pedido fosse feita em dois meses. Agora, o prazo caiu para dois meses. Quantas costureiras serão necessárias para desempenhar o trabalho no novo prazo solicitado? Então, vou colocar aqui, X costureiras, é quem nós queremos encontrar, serão necessárias para entregar o trabalho em dois meses. Agora que já montamos a tabelinha com os dados da questão, vamos analisar se é uma regra de três direta ou inversa. Veja bem aqui, 12 costureiras trabalhando, entrega uma encomenda em três meses. Agora, para entregar mais rápido, ou seja, em menos tempo, tem que ter mais costureiras trabalhando. Concordam comigo? Quanto mais pessoas trabalhando, vai entregar o trabalho em menos tempo. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, é uma regra de três inversa. Quando é uma regra de três inversa, nós invertemos a grandeza que não tem incógnita. Então, a gente vai inverter essa grandeza aqui. O 2 vai para cima e o 3 vai para baixo. Beleza! Agora que nós invertemos, vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, 2 vezes X é igual a 2X. Isso vai ser igual a 3 vezes 12, que é 36. Então, ficou 2X igual a 36. Dá para fazer de cabeça aqui e encontrar o valor de X, beleza? Mas eu vou continuar resolvendo pela parte algébrica. O 2 está multiplicando X. Vamos passar ele para baixo dividindo. Então, X vai ser igual a 36 dividido por 2. Resolvendo essa divisão, X é igual a 18. Então, a nossa resposta é o seguinte. Serão necessárias 18 costureiras para entregar o trabalho no novo prazo. Resposta correta, letra D de dado. Beleza! Show de bola, galera! Vamos agora para a última questão, que é essa aqui. Uma cisterna possui capacidade total de 525 mil litros. Cinco torneiras de mesma vazão fornecem juntas uma vazão total de 250 litros de água por segundo e levam 35 minutos para encher essa cisterna. Adicionando a essas torneiras, outras duas de mesma vazão que as originais, a vazão total passa a ser de 350 litros por segundo. Com a nova quantidade de torneiras, o tempo gasto em minutos para encher essa cisterna será igual a... Bom, essa questão aqui tem duas formas de resolver. Como temos três grandezas, que é a quantidade de torneiras, a vazão de litros de água e a quantidade de tempo em minutos. Então, podemos fazer o seguinte. Vamos pegar essas duas grandezas aqui primeiro. a quantidade de torneiras e o tempo. Sabemos que 5 torneiras enchem esse tanque em 35 minutos. Adicionando essas torneiras, outras duas, ou seja, 7 torneiras, encherão esse tanque em quanto tempo? Vou colocar um x. Essa é a primeira forma de resolver essa questão, que é usando essas duas grandezas, a quantidade de torneiras e o tempo que vai levar para encher o tanque. Agora, vamos analisar se é direto ou inversa. 5 torneiras enchem um tanque em 35 minutos. Se a gente colocar mais torneiras enchendo o tanque, ou seja, aumentou a quantidade de torneiras, vai diminuir o tempo, vai encher mais rápido. Quando uma grandeza aumenta e outra diminui, é uma regra de 3 inversa. Como é uma regra de 3 inversa, vamos inverter essa grandeza aqui, que não tem o x. Então, o 7 vai para cima e o 5 vai para baixo. Agora, que invertemos, podemos multiplicar cruzado. 7 vezes x é igual a 7x. Isso vai ser igual a 5 vezes 35, que é igual a 175. Esse 7 aqui está multiplicando o x, podemos passar para baixo dividindo. Então, x vai ser igual a 175 dividido por 7. Resolvendo essa divisão, x é igual a 25. A resposta correta é a letra C. 7 torneiras encherão o tanque em 25 minutos. Show de bola! Agora, veja uma outra forma de resolver isso aqui. Multiplicando cruzado aqui, 7 vezes x é igual a 7x. Isso vai ser igual a 5 vezes 35. A gente vai deixar representado assim, 5 vezes 35. Não vamos resolver essa multiplicação. Por quê? Porque quando a gente pegar esse 7 aqui que está multiplicando e passar ele para baixo dividindo, 35 e 7, dá para a gente simplificar por 7. 35 dividido por 7 é igual a 5. 7 dividido por 7 é igual a 1. Com isso, ficou mais fácil. x vai ser igual a 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é igual a 25. Achamos o valor de x. Essa é uma outra forma também bem mais fácil de resolver. Agora, uma terceira forma de resolver essa questão é assim. Usando essas outras duas grandezas, que é a vazão de água e o tempo. Como sabemos aqui, que 250 litros de água por segundo levam 35 minutos para encher o tanque, com duas torneiras a mais, vai ser uma vazão de 350 litros por segundo. Então, esses 350 litros por segundo vai encher o tanque em quanto tempo? Essa forma aqui é bem fácil também, porque quanto mais água caindo no tanque, ou seja, aumentando a vazão de água, vai demorar menos tempo para encher, vai encher mais rápido. Como uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, é uma regra de 3 inversa. Como é uma regra de 3 inversa, nós vamos inverter essa grandeza aqui, que não tem o x. Então, o 350 vai para cima e o 250 veio para baixo, agora sim, podemos multiplicar cruzado. Antes de multiplicar cruzado, podemos simplificar esse zero de cima com zero de baixo, multiplicando o cruzado vai ficar assim, 35 vezes x é igual a 35x, isso vai ser igual a 25 vezes 35. Vamos deixar representado dessa forma aqui, não vamos multiplicar, porque quando a gente pegar esse 35 aqui e passar ele para baixo dividindo, vai ficar assim, 25 vezes 35 sobre 35. Como é uma multiplicação aqui em cima, podemos cortar esse 35 com esse aqui, x vai ser igual a 25. Vejam que é uma outra forma também muito fácil e mais rápido de resolver. Quanto mais formas e métodos que você encontrar para resolver as questões, é melhor para você na hora da prova. Isso é bom que você vai ter várias saídas para resolver e encontrar a resposta correta. Beleza? Agora eu vou deixar uma questão aqui para vocês resolverem, beleza? Agora é com você, eu quero que você tente resolver essa questão aqui, deixe sua resposta nos comentários, que eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo para vocês, valeu? Chegamos ao final de mais um vídeo, espero ter ajudado vocês aí com essa aula, se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que isso ajuda muito o canal a crescer, valeu? Eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição do vídeo para vocês, que é www.matematicamente.com.br Um abração aí do professor Robson Lirce, espero você na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí